Música Maior nome do samba paulista, autor de sucessos como Trem das Onze e Saudosa Maloca, acaba de ganhar um filme. O documentário, A Dona Irã, Meu Nome é João Rubinato, chega aos cinemas com raras imagens de arquivo e uma reflexão sobre a cidade de São Paulo. O samba de cada coisa que vou em São Paulo, onde vou parar? No próximo. Muito violento o progresso, um cimento, concretos, concretos. O documentário resgata obviamente a figura da Dona Irã, tenta mostrar um lado menos conhecido do público, desse poeta que era assim um cara profundo, sensível e muito antenado com o progresso da sua cidade. E por causa dessa última questão, eu tentei traçar também um paralelo entre a cidade da época dele, que ele tanto retratou, uma cidade provinciana que se tornava metrópole, e a cidade de hoje. E a gente vê que a maioria das coisas são muito parecidas, principalmente na questão das mazelas sociais. Música Nós fizemos o filme numa época de muita dificuldade de acesso ao acervo, porque a Cinemateca você não conseguia acessar lá. E aí contamos com, inclusive achar esses materiais que ficavam na Cinemateca em parcerias com canais de televisão. E temos acervos ricos de cinema também, então por exemplo, a obra do Jean Manzon está no filme, que foi um cara que retratou São Paulo em 35mm nos anos 50, de uma maneira fantástica. A gente teve acesso ao acervo pessoal do Odunirã, e lá a gente conseguiu trazer imagens muito raras desse personagem, que eu não teria conseguido em nenhum outro lugar. Não foi fácil para eu entrar como compositor, foi difícil, porque ninguém queria nada com as minhas letras, que falavam de nós vai, nós quer, nós fomos. Precisa saber falar errado, se não souber falar errado, é melhor ficar quieto e ganhar mais. É um filme que começa sem recurso nenhum, e aí quando eu procuro o Canal Brasil, ele vem como o primeiro parceiro, já no meio do processo, para trazer recursos para o filme. E depois, com a projeção do filme em festivais, a gente acabou conseguindo atrair outros parceiros que viabilizaram financeiramente. O Ernesto nos convidou, um samba, ele mora no Brasil. Qual que você acha que foi a grande contribuição dele para a cultura brasileira? Olha, eu acho que foi a simplicidade, a humildade, o linguajar que transmitia através das suas músicas, cativou o público e tornou ele um herói da massa, paulistana principalmente. E que depois se expandia, que hoje é um sucesso do Brasil todo. O filme aborda tanto a questão da temática, que eu acho muito legal, porque o Adoniran fala de uma São Paulo, que ele já morreu há quase 30 anos, então a São Paulo dele desapareceu. Mas se você olha bem direitinho, a São Paulo dele está aqui ainda. E acho que o filme traz muito bem isso, com personagens atuais, consegue captar o que o Adoniran cantou nas músicas, e se a gente ficar com o olho ligado, encontra o Adoniran em São Paulo ainda hoje. Legenda Adriana Zanotto